procuradas por celebridades, como o cantor Justin Bieber e a cantora Rihanna. Os macacos capuchinhos pertencem ao gênero cebos, e é a mesma espécie que aparece no filme Uma Noite no Museu 2. Eles são primatas comuns na América Central e do Sul, encontrados em florestas tropicais da Nicarágua ao Paraguai. Eles também são considerados uns dos macacos mais inteligentes do continente americano, e como eu já falei, são escolhidos como animais de estimação de muitas pessoas. A CIDADE NO BRASIL